Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Estamos aqui cumprindo o índice de Jesus Cristo de Nazaré, né? Então aqui a gente está indo visitar, tem uma moça ali que está passando por problemas espirituais, né? Estão fazendo a bateria de exames, mas não encontram nada. Os familiares precisam pra gente ir lá, então a gente vai até lá, se for que essa aula. Apenas ligar a aqueira, daí a gente está com a somedade. Apreza, tá preza aqui, hein? Apreza, siga da hora, tá preza. Barra pra gente, os anjos amarram também. Com a prisma, amarra, 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 amarra. Toda a obra do inferno vai pro a prisma agora. Todo o inferno sai. Em nome de Jesus Cristo, todo demônio sai. Em nome de Jesus Cristo, todo demônio sai. Em nome de Jesus Cristo, repreenda. Quando eu não sei, quando eu não sei, quando eu não sei. Espírito maluco, sai. Pega uma água pra ela. Você tem que ficar aqui perto dela. Uma água pra ela. Quando ela tá perto da mãe, ele tem que ficar perto da mãe. Sabe. Quando sofrimento. Em nome de Jesus Cristo. Vamos tomar. Estão vendo o que que faz tirar a vida, né? É. Vocês viram o que que tá tentando matar as pessoas aqui? Tá passando a gente tentando tirar a vida. Tudo espírito malívio. O que é o espírito das trevas. Só me arrumando de cada pessoa aqui pra gente ir na casa e fazer um trabalho. Ela corta o braço, né, Flávio? Ela tá tudo cortado. E faz isso aí. Você se sente três vezes. Você se sente, né? Não é só o braço. Você é a casa inteira. A casa inteira? Meu Deus. Você conhece ela? Eu só. Eu só. Então, vamos pegar pra gente ir na outra casa. Lá na casa, lá. Isso aqui não é ela. Isso aqui é o espírito das trevas. Nada, filho. Deus te ama. Jesus Cristo te ama demais. Ele mandou nós aqui. Faz tudo esse mal. E nunca mais você vai ter vontade de se cortar. Nunca mais você vai escutar. Eu devuto. Nem escutar paz. Nem escutar voz. Porque esse mal já foi demotado. Nem. Nem.